Música Olá, no episódio anterior do programa Urbanidade, você viu? Serviço de consultoria online de arquitetura e design de interiores. E um bate-papo com a arquiteta e urbanista Thais Ponte sobre planejamento urbano em áreas periféricas da cidade. Música A importância das feiras livres na rotina dos moradores de alguns bairros da cidade. Música Esse espaço é nosso. Está começando o programa Urbanidade. Música Música A cada dia que passa, encontrar espaços nas grandes cidades tem sido um desafio. Apartamentos menores tem forçado as pessoas a se desfazerem de objetos ou procurarem um espaço para armazená-los por algum tempo. Hoje vamos conhecer uma solução para esse e outros dilemas da vida urbana, o self-storage. Em nossa entrevista à distância, vamos conversar sobre planejamento urbano com a pesquisadora e doutora em arquitetura e urbanismo, André Agda. E para começar, vamos ver como arte e mobiliário urbano fazem uma dupla poderosa na cidade. Voltamos ao Janguru Sul, voltamos ao Festival Concreto. Para além dos já conhecidos painéis, desta vez a gente volta para falar sobre a intervenção artística no mobiliário urbano. Música Eu estou aqui com o Narsélio Grud, idealizador desse projeto. Narsélio, vamos fazer um resgate dos outros concretos, falando em intervenção artística no mobiliário urbano. O que já foi feito desde 2013, na primeira edição, para cá? A ideia do mobiliário urbano, na realidade, surgiu a partir da segunda edição, que foi em 2015. Onde eu chamei um grupo de artistas, designers e arquitetos para a gente pensar o mobiliário urbano da cidade em uma ótica mais criativa e fora da caixa. Geralmente, quando a gente pensa em mobiliário urbano, é algo que já vem pronto. Então, os bancos das praças, as lixeiras, essa parte mais primária de mobiliário urbano já vem assim. E a gente, nessa segunda edição, onde iniciou essa atividade de mobiliário urbano, a gente elegeu o concreto como matéria-prima. A gente fez uma poltrona de concreto, a gente fez um paraciclo de concreto, a gente fez jarros que dispomos nas ruas, uma série de objetos. E o ponto alto foi, dessa edição da criação do mobiliário urbano, foi o arquibancado da Propô do Sol, que foi, a gente dispôs no espigão, ali da Praia de Iracema, 80 cadeiras nas pedras, né? Isso como projeto piloto, porque a gente fez um segundo projeto, que esse ainda não colocamos em prática, porque requer uma condição maior, porque esse a gente só deu uma condição melhor à forma de ocupação que as pessoas já fazem no espigão, que elas pulam do calçadão do espigão e vão para as pedras para poder adentrar o mar, para poder namorar, para poder curtir o pôr do sol. E aí a gente dispôs de 80 cadeiras, essas cadeiras tipo cadeiras de estádio de futebol, a gente conseguiu de doação de uma construtora, e fizemos essa arquibancada para o pôr do sol. A segunda versão do projeto já é uma versão com acessibilidade, com um pia de acesso ao mar, que já tem escadinha, já tem guarda-corpo, né? No caso, essa foi a primeira edição, né? Na edição seguinte, a gente trabalhou com algumas esculturas sonoras, trabalhou com playgrounds criativos, né? E aí é uma série de coisas que a gente vem trabalhando, tirando o mobiliário urbano desse lugar comum, né? Quando se pensa... Só do funcional, né? Só do funcional. A cadeira para sentar, não, ela pode ser mais que isso, ela pode me fazer ver um pôr do sol. Também, né? E aí, esse ano, a gente está dando continuidade a esse trabalho, né? A partir de coisas que identificamos aqui dentro da comunidade, por exemplo, a parada de ônibus é uma plaquinha que está toda enferrujada e passa a tarde inteira no sol. Então, a gente desenvolveu junto com o Jorge Lins, que foi o arquiteto que se desenvolveu com a gente, arquiteto urbanista, que sempre está com a gente desde o princípio desse projeto. Outras ações de mobiliário urbano para esse ano, a maioria é voltada para as crianças, então a gente está desenvolvendo duas paredes riscáveis, que são duas paredes, que ela tem a mesma aplicação dessas lousas de sala de aula, né? Que é onde as crianças vão ficar riscando de giz e apagando e riscando. E a maior das intervenções desse ano, no que eu acredito ser mobiliário urbano, é a construção da Mediateca, que está aqui servindo de pano de fundo para a gente, né? Que foi uma sucata de um ônibus que a gente pegou, passou quase três meses trabalhando no restauro dela e na adaptação dela também para ser uma biblioteca com um mix de DVD-teca, de brinquedoteca, né? Onde a gente quer que isso siga durante muito tempo aqui. A Mediateca foi uma ideia genial do Grud, porque ele pegou a carcaça de um ônibus e resolveu transformar ela em uma biblioteca multimídia, né? Aqui tem CD, DVD, quadrinho. Vai passar quanto tempo aqui e depois vai para onde, assim? Qual é a programação? A Mediateca fica aqui nesse espaço pelo menos três meses e após isso ela vai itinerar, porque ela dá para ser rebocada pelo próprio condomínio, né? Pelo José Euclides. Então, é uma herança do festival, ela vai ficar aqui. Mas a ideia também é que, do mesmo modo que a leitura não se tira do lugar, a ideia também é essa, né? E desse modo, a gente interconecta a comunidade, porque as crianças dessa quadra vão ter que ir na outra quadra, as crianças da outra quadra vão vir nessa quadra. E aí a gente ainda tem essa outra dimensão da leitura, que é a de possibilitar encontros. A equipe do Urbanidade também acompanhou a apresentação dos alunos da oficina de percussão, que faz parte da programação do festival. Teve ainda uma performance do Cabeção, da artista Maria Eugênia Tita. Eu converso agora com o Cícero Mário, mais conhecido aqui no bairro como Cicinho, músico desde adolescente, né? E está participando do festival com uma oficina de percussão. Como é que está sendo essa tua participação e o que você está achando da participação dos próprios moradores, das crianças e adolescentes, né? Que estão participando dessa oficina. Bem, eu fico muito feliz em participar disso. Eu fui chamado aí pelo Marcelo Grude para fazer essa oficina e já com felicidade já aceitei, porque é um dos trabalhos que eu já permaneço fazendo isso já quase a vida toda nas comunidades. E aí a gente foi e montou esse grupo de percussão aqui, que é com a galerinha. A gente via muita galerinha e tal, largada e tal por ali e tal. E veio a ideia do Marcelo Grude me chamar para fazer essa oficina. E, Cicinho, como é que você sente com a iniciativa como essa, o Festival Concreto, chegando aqui no Janguru Sul, como é que ele afeta tanto a tua vida mesmo como a dos seus alunos? Eu me sinto muito feliz, claro, de ter recebido esse convite e tal. E estar vendo todo dia a galera com fome de querer aprender, o brilho nos olhos da galera. E vendo que realmente o trabalho está tendo um ganho, está tendo um ganho muito grande. A gente, menos de dois meses, já fizemos as primeiras apresentações, já fizemos algumas matérias também. E é isso. E para a galerinha, com certeza, isso é de bom tamanho e ver que a felicidade está à tona nos meninos. A Ilani fez a oficina de percussão e ela já tem uma tendência para a música. Ela estava me contando aqui nos bastidores. Como foi essa experiência, né? Já que você já tinha esse gosto para a música, canta super bem, que a gente viu aqui. E como foi ter essa oportunidade, né? De ter mais esse acesso à música? Cara, assim, eu venho desde pequena. Eu sempre amei cantar, amei instrumentos, músicas. Eu nunca tive a oportunidade de poder tocar um instrumento, de fazer qualquer coisa desse tipo. Porque financeiramente, né? A gente nunca... Pelo menos eu nunca tive a oportunidade. E agora que eu estou tendo a oportunidade, eu estou aproveitando bastante. Não falto nenhuma aula. Então, cara, é surpreendente você ter a oportunidade de fazer o que você quer, do que você gosta. E o projeto mudou totalmente a minha vida. Cara, eu chego em casa muito feliz. Eu não perdo nenhuma aula, porque é uma oportunidade. A gente tem que agarrar a oportunidade quando ela vem. O professor é super carismático com a gente, é brincalhão. Então, é muito bom. A gente não tem atritos. A gente é uma família. Entendeu? A gente é uma família. E isso é ótimo pra gente. A arte, ela tem essa força transformadora. Ela tem esse potencial transformador. Não só de entretenimento, mas de mexer em uma coisa mais profunda do ser humano. De despertar, de se fazer perceber, de se fazer mais sensível. O artista que se dedica a trabalhar com arte urbana, ele é um servidor público. Ele está, de certa forma, dispondo de forma mais democrática o que ele faz. Dispondo a todos, sem distinção, sem olhar quem. Planejamento urbano é fundamental para que problemas e desafios nas grandes cidades sejam superados. Esse é o assunto da nossa entrevista com a arquiteta Andréa Águida. Acompanhe. Eu vou bater um papo aqui com a professora Andréa Águida. Ela é pesquisadora na área de paisagem e ambiente urbano, né? Andréa, tudo bom? Isso. Tudo bom. Vamos começar explicando o que é planejamento urbano. Quais são os conceitos que envolvem essa questão de planejamento urbano? Muitos conceitos envolvem a questão do planejamento urbano. A gente, no âmbito da arquitetura e urbanismo, a gente vem trabalhando o planejamento urbano cada vez mais de uma forma, assim, bem transdisciplinar. Ou seja, não é algo que se resolva só com arquitetos urbanistas, mas, na verdade, algo que deve envolver a sociedade como um todo, né? Agentes sociais, agentes públicos, várias também outras disciplinas, né? Então, assim, é uma questão transdisciplinar, né? Que abrange aí muitos profissionais. E também as pessoas, né? Que é fundamental a conscientização das pessoas em todo esse processo, né? No planejamento urbano, a gente tem, assim, como uma regra primordial. O levantamento precede qualquer coisa em termos de plano. Então, é... A primeira coisa seria um diagnóstico. Conhecer, né? Verdadeiramente uma cidade. Quais são os seus problemas, né? Assim como, por exemplo, um médico, né? Não pode dar um remédio para um paciente sem ter um diagnóstico. Exatamente o que está acontecendo ali, né? Com aquele paciente. Isso vai desde saneamento, né? Qualidade da água, qualidade de vida das pessoas, que está profundamente relacionado a isso. Então, é... Uma das coisas fundamentais que a gente tem, assim, né? Um dos instrumentos fundamentais que a gente tem é o plano diretor, né? O plano diretor de desenvolvimento urbano. Que ele é exatamente isso. O plano diretor, se você pegar o documento como um todo, boa parte dele é de diagnóstico, de entendimento da cidade e de recomendações. Agora, o importante dizer é que isso não é algo que termina. Isso a gente está sempre fazendo. Tem que estar sempre fazendo. porque a cidade está sempre mudando. Então, eu acabei de tirar uma fotografia aqui da cidade. Se eu tirar essa fotografia daqui a algum mês ou até mesmo menos, ou dois anos, isso tudo muda muito. Então, existe, inclusive, por lei, determinada por lei, existe uma lei que chama Estático da Cidade. Essa lei, ela existe desde 2001. Então, a gente já tem aí 19 anos, né? Essa lei. O Estático da Cidade é uma lei federal que, digamos assim, rege toda, por exemplo, essa questão de zoneamento de plano diretor em cidades. Então, ele diz lá, por exemplo, que um plano diretor tem que ser revisto a cada cinco anos. Isso é o mínimo obrigatoriedade por lei. Então, a cada cinco anos, a cidade tem que ter, assim, um diagnóstico completo. Isso seria o fundamental para um planejamento. Então, para a gente finalizar aqui, qual seria a melhor forma da população da gente, né? Utilizar os espaços urbanos? Acho que a melhor forma, né? Eu não diria que existe uma, tá? Eu diria que, primeiramente, assim, a diversidade é um ponto fundamental. Acho que ocupar os espaços urbanos, né? Acho que é primordial, porque a gente precisa, digamos assim, se apoderar daquilo, né? Se aproximar. Agora, a gente está num momento complicado, né? Toda essa questão da pandemia. Mas, assim, quanto mais a gente tiver espaços públicos e arejados, a gente pode estar ocupando, sim, com uma distância social responsável, né? Com a utilização da máscara, que também é importante para a gente se proteger. Mas não deixar de usar o espaço público, até porque é impossível, né? Ninguém vai aguentar viver somente entre quatro paredes. e, inclusive, historicamente, estudando, as áreas verdes públicas surgiram exatamente por conta disso, né? Por conta dessa necessidade que o ser humano tem desse contato. Esse contato do ser humano com o espaço livre, e mais ainda, né? Com o espaço verde, né? Que isso é uma coisa diferente também. Mas esse contato do ser humano com a natureza, ele é uma necessidade. Então, eu acho que cada um, de alguma forma, pode ajudar, sim, a preservar a natureza na cidade, ajudando, muitas vezes, denunciando o mau uso, a depredação, não sujando as vias públicas, frequentando com responsabilidade e com a consciência, né? Obrigada, Andréa, pela participação, por trazer esses esclarecimentos aqui pra gente. Tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com as pessoas sobre um assunto que é tão importante pra todos nós. Você já achou que tinha objetos demais dentro de casa? Ou, de repente, precisou mudar de cidade, se viu rodeado de imobiliário e não sabia o que fazer com eles? Hoje, vamos conhecer uma alternativa que está ganhando espaço nas grandes cidades do mundo e em Fortaleza também. Olha só. As unidades de armazenamento ou self-storages têm se tornado uma alternativa nos centros urbanos. E aqui em Fortaleza, não está sendo diferente. Self-storage é um serviço de auto-armazenamento, como o próprio MAM me diz, é um serviço de auto-atendimento, que as pessoas podem escolher um tamanho de box pra guardar coisas, guardar objetos, guardar documentos, guardar coleções. O público que normalmente procura a gente tanto tem empresas como pessoas, pessoas que moram sozinhas ou famílias, pessoas que estão buscando, vão fazer reforma em casa. É o mais variado possível. Tem muitas empresas também. Tem profissional liberal que muitas vezes utilizam o co-working ou o home office como espaço pra trabalhar e usam o self-storage como apoio pra guardar documentos, pra guardar mercadoria, insumos. Amisté, você é profissional de organização, né? O que você guarda aqui nesse espaço? Eu guardo meus materiais, materiais que eu utilizo nas organizações das clientes. Que tipo de organização que você trabalha? Com casa, com apartamento, com empresas? Isso, eu trabalho focado mais em organização residencial, então todo meu material de plástico, organizadores de plástico, eu armazeno aqui. E aí você vem de quanto em quanto tempo pra pegar ou dar uma manutenção? Geralmente, uma vez por semana, a gente tá sempre aqui pegando material pra poder colocar no carro e fazer a organização. Há quanto tempo você utiliza esse espaço pra guardar o seu material de trabalho? A gente já guarda mais ou menos um ano e meio devido à necessidade de não armazenar em casa, nem na minha casa, nem na casa da minha sócia. E aí a gente tem esse espaço que é como se fosse o nosso escritório. A linha, né, entre acumular coisas, questão dos acumuladores e armazenar de uma forma adequada, eu não tenho. O que você pode falar pra gente com relação a isso, já que você é uma profissional da organização? Sim, ter um ponto de apoio, a gente costuma dizer que o boxe é como um ponto de apoio. Como a gente vive cada vez mais em ambientes menores, sempre a gente vai precisar de um apoio porque nós somos seres acumuladores. Então, sempre a gente tá acumulando alguma coisa ou quando a gente vive em espaços como tá cada vez menor ou não tem espaço pra armazenar uma árvore de Natal, às vezes alguma alguma mala, mala. Eu viajo muito, tenho malas, eu não tenho maleiro na minha casa. Então, a gente sempre faz a indicação de estar aguardando nesses boxes pra poder vagar mais dentro da residência e a gente ocupar o espaço realmente com coisas que utilizam no dia a dia. O tamanho dos imóveis tem ficado cada vez menor e é por isso que a Self Storage tem nossa solução. São lugares como esse que podem ser alugados e armazenados aqueles objetos que não cabem mais da nossa casa. Bem, no Self Storage a gente pode guardar quase tudo exceto animais, seres vivos de modo geral, alimentos perecíveis, qualquer coisa que seja legal ou inflamável. Isso não pode ser guardado. Não mais documentos, móveis, eletrodomésticos, coleção de obra de arte e por aí vai. Há infinidade de coisas para se guardar. O cliente vem e chega até a gente e explica qual é a necessidade. Daí, a partir disso, a gente escolhe o tamanho de box que mais se adequa à necessidade dele e com isso ele faz um contrato de um mês. É um contrato super simples que a documentação não precisa de calção nem de fiador ou nada do tipo. E o espaço ele dá toda a estrutura de segurança. Nós temos câmaras que fazem o monitoramento 24 horas aqui. A limpeza do espaço comum é feita por nós. É sempre limpo, sempre muito organizado. Porém, a administração do box do espaço é dele. Ele que vai organizar, ele que vai levar as coisas lá para dentro. Ele tem acesso durante o nosso horário comercial que a gente funciona. O Alberto Marques é artista plástico e professor de administração. Alberto, por que a escolha desse lugar para guardar o seu material de trabalho? Eu procurei em alguns locais aqui na cidade e localizei aqui um espaço bem adequado, um tamanho razoável que daria para guardar as obras que eu tenho com segurança e com garantia de qualidade de atendimento. Tem toda uma questão, né? Você guarda obras de arte aqui. Então tem que ter uma temperatura adequada, né? Não pode ter muita umidade nem muita luz. Exatamente. Foi esse aspecto que mais me fez fazer a escolha desse local. A outra razão também é a proximidade do atelião onde eu trabalho que fica apenas duas ruas daqui. Então esse outro aspecto também que é bem central e o atendimento aqui a hora que eu precisar eu tenho acesso eu tenho minha chave eu venho aqui entro quando precisar faço retirada ou recolocação de material ou seja, me dá uma segurança e uma tranquilidade que eu não tive em outro local. E com relação ao valor para você é tranquilo manter o box? Também, porque como o box é pequeno ou seja, eu consigo acomodar todo o meu material o custo dele se torna menor do que outros boxes que existem na cidade que são muito grandes e eu ficaria com o espaço perdido. O Romel Bezerra é administrador de empresas ele tem uma história interessante. Romel, conta pra gente então a sua história do que você escolheu guardar os seus móveis dessa casa aqui nesse galpão nesse espaço. Bom, Aiane a gente resolveu vir aqui para o Armazém Inteligente principalmente porque eu tenho um caso de saúde em casa meu filho está em tratamento de São Paulo com a minha esposa e minha filha também foi junto para São Paulo e eu fiquei só em casa então não fazia o menor sentido eu ficar um ano sozinho em casa e a gente gastando dinheiro com condomínio etc. Então eu resolvi entregar o apartamento eu resolvi trazer todas as minhas coisas pra cá toda a minha mudança pra cá e foi um momento legal porque aí eu fiz um descarte do que eu não usava mais antes de trazer pra cá eu só trouxe pra cá realmente para o Armazém Inteligente aquilo que eu vou usar depois então foi até um descarte que a gente fez então não fazia sentido é mais econômico mais prático e aí fazia todo sentido a gente trazer as coisas pra cá. Olha, a importância do self-storage eu vejo como uma crescente eu costumo dizer que o nosso serviço todo mundo precisa em algum momento da vida até saber que ele existe como a gente mostrou agora há pouco que tá o filho em tratamento em São Paulo ele desmontou o apartamento dele inteiro pra entregar todo o mobiliário cadeira de uma estrutura que eles tinham muito inflamada sem necessidade eu acredito que tem a tendência a realmente aumentar os espaços estão cada vez mais reduzidos as pessoas não tem onde colocar as coisas muitas vezes a energia melhora o emocional de se desfazer de algumas coisas ou não ou simplesmente pegar aquilo que é importante pra você como falei há pouco tem o valor emocional e poder guardar no lugar e liberar espaço e funcionalidade dentro de casa o programa urbanidade de hoje está terminando não perca esse espaço para pensar a cidade todas as terças quintas e sábados aqui na TV Diária até a próxima a próxima